Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou o criador do iNerd, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora. Top Nerd na parada, digão na área. Hoje trazendo um vídeo novo, que é Críticas vs Streams. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Esse vídeo vai pegar os melhores filmes dos streams, que foi quando eu fiz o duelo entre Netflix e Amazon. Contra os filmes que eu fiz críticas de cinemas, enfim, filmes que eu já assisti. Que eu fiz um compilado nesse último mês, fazer aquele duelão. Pra ver quais foram os melhores filmes do mês mesmo. E agora explicado, rapaz, só o último critério que eu tenho que explicar, né? Que vai ser pelo meu gosto, né? Que tem indicação, que eu gostei de assistir. Então, e vou falar que esse mês especificamente vai ser um mês muito difícil por streamers. Eu não fiz ainda a avaliação, mas vai ser puxado pra eles. Porque eu sei que só tem filme casca grossa nas críticas. Agora, pra começar o primeiro duelo, são 20 duelos hoje, né? E o primeiro deles, que a gente sempre começa pelos mais fracos, vai ser o projeto de extração. Outro, Asteroid City. Um é o projeto de extração, filme do Jack Chan com o John Cena, né? E o Asteroid City tem um grande elenco com o Tom Hanks, Scarlett Johansson, Steve Cahill, entre milhares de nomes que aí participam do filme. Os dois são uma decepção pelos atores que tem, que espera muito mais entrega do filme. Porém, no projeto de extração, os atores, o Jack Chan e o John Cena, eles entregam o que tem que entregar. O filme não ajuda, né? Tanto eles. Já o Asteroid City é um dos filmes mais decepcionantes que o Asteroid City do ano. Então, aqui tá fácil falar que a vitória vai pra projeto de extração, que aí começa 1 a 0 pros streamers. Vamos lá. O próximo duelo é Operação Arma Secreta contra Missão Sobrevivência. São dois filmes de guerra. Um com baixo orçamento, com certo orçamento, mas esse aqui também não é um grande orçamento. Um foi diário pros streamers e um outro foi pro cinema, né? Eu acho que a Operação Secreta, as cenas de ação dele são melhores do que da Missão Sobrevivência. Mas o carisma do Ragnar e do Jarrah Button no filme faz que a Missão Sobrevivência ganhe esse duelo. Indo para o próximo duelo, 10 coisas pra se fazer antes de virar zumbi contra Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Um é um anime, nada precisa de um anime pros cinemas, o outro é um filme asiático, né? Um filme de zumbis com humor, né? Vou falar que eu me diverti assistindo em dois, né? Cavaleiros do Zodíaco tinha uma expectativa lá embaixo, porque filme de anime quando vira filme religiano, onde eles cagam muito, mas pelo equilíbrio também não cagaram tanto nesse filme. E o outro é um filme de zumbis asiáticos, provavelmente também me surpreendeu positivamente até um certo ponto. Mas até vendo aí que Cavaleiros é o meu anime favorito e não consigo não dar a vitória para ele. Então a vitória vai para Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Indo para o próximo. Do que os homens gostam conta 50 tons de cinza. Esse foi o filme, vamos dizer assim, do Zodíaco que eu fiquei mais assim, que eu achei equilibrado. Porque ontem o 50 tons de cinza teve um orçamento, uma superprodução para fazer o filme, né? E o que os homens gostam não tem aquele na superprodução. É um filme de humor. E, claro, tentando fazer aquele filme do Mel Gibson, que é o que as mulheres gostam, né? Porque ela tem a telepatia com essa ver, né? Nenhum dos dois filmes, vamos dizer assim, me enche ou me dá uma grande vontade de assistir. Mas vendo assim, provavelmente quem que mais filme é sempre mais bem feito, assim, com o roteiro mais organizado, foi 50 tons de cinza. Por isso que a vitória vai para ele. No próximo, vamos para as aventuras de Lady Bird contra Transformers, a Orinha das Feras. Esse duelo eu achei mais simples, porque é uma animação, até que é bonitinha a animação, tem uma cena de ação e tal, mas Transformers por toda a produção, efeitos especiais, as lutas dos robôs, só nisso aí já venceria eles. Então, a vitória vai para os Transformers. Indo para o próximo duelo. Batismo de Sangue contra Besouro Azul Vou te falar que o Batismo de Sangue foi um filme que me surpreendeu, assim, pela produção do filme. Como também o Besouro Azul me surpreendeu, que a descenda de muitos filmes, vamos dizer, fracos, assim, e o Besouro Azul foi uma certeza positiva. Especialmente as cenas de ação, os efeitos de CGI, os protagonistas do filme, o Oxelon e a Bruna mandaram muito bem como os protagonistas, vejo que é um filme mais encorpado, por isso que eu dou a vitória aqui para o Visouro Azul. Indo para o próximo duelo, agora sou totalmente opostos, assim, em que ser de público, né, ou é o Nascimento do Mal, nunca Harry Potter e a Pedra Filosofal. Um é um filme de terror, um filme montadinha ali, como sendo a dar uns sustinhos ali, e o outro Harry Potter, o primeiro que tem em ciência pureza, né, apresenta o mundo dos bruxos, né, e onde o Harry Potter também descobre que é um bruxo. Enfim, é toda a introdução de uma grande franquia que vai começar, e pelo esse encantamento e pela pureza do filme em si, e por eu também não sou tão fã de filmes de terror, a vitória vai para Harry Potter e a Pedra Filosofal. Indo para o próximo duelo, é clonar o Tironi contra Amor a Toda Prova. Dois filmes que eu dei risada, tem uma dinâmica boa, é, o Leonardo Tironi, eu acho que tem o roteiro um pouco maçante e tal, tem o que carrega muito o filme, é o James Fox, que dá mal ao livro cômico, conduz bem o filme. Porém, o outro, né, mega estrelado, com o roteiro bem arrumado, tem Steve Cahill, Ryan Gosby, Gillian Moore, Emma Stone, enfim, Kevin Bacon, entre outros grandes atores ali, o filme é muito bem estruturado, você dá muita risada com o filme. Para quem gosta de um romance, cada um tem o seu maior parte, o seu romance dentro do filme, então é um filme mais completo, por isso a vitória vai para Amor a Toda Prova. Indo para o próximo filme, são os Renegados contra Titanic. É, infelizmente, mesmo com todo o carinho do Bruce Prostman no filme, não tem como ele vencer uma mega produção como o Titanic, que tem efeitos especiais, faz um filme mesmo antigo, até hoje, vamos dizer assim, que ele não envelheceu mal com o tempo, então é um filme de uma boa qualidade, mesmo eu achando que o ponto fraco do filme é os protagonistas do filme, mas eles entregam uma história bem montada, tem algumas falhas, por exemplo, que o Jack daria para subir em cima da tábua, mas enfim, é um filme melhor do que ser negados tranquilamente, por isso que a vitória vai para a Titanic. Indo para o próximo, qual é o seu número contra a missão impossível efeito Falou Al? Gosto muito do qual é o seu número, dou muita risada com o Zero e o Vance, porém, está fazendo a missão impossível, Tom Cruise está fazendo as cenas perfeitamente aí, é uma história bem montada, tem que caber com o vilão, está muito bem no filme, é, eu acho que tem uma diferença muito grande do filme de ação, contra esse filme de comédia, então a vitória vai tranquilamente para a missão impossível. Agora indo para o casamento em família, contra o Oppenheimer, é, se for analisar, tem links, eles são bem incríveis, tem um casamento em família, tem quatro grandes atores no filme, né, e o Oppenheimer também tem o seu grande elenco, porém, a história do Oppenheimer prende mais, é mais tensa, assim, é, acho que o filme, depois que descobre o meu ator, fica um pouco arrastado o filme, a partir dessa parte, porém, é um filme mais dinâmico, é, prende mais a sua atenção, assim, por isso, a vitória vai para o Oppenheimer, indo para o próximo duelo, é, respira fundo, ou tristezas além do tempo, é, gosto, gostei bastante de ter assistido o respira fundo, é, a protagonista está muito bem no personagem, ela passa, realmente, a sensação do, o problema dela com, o trauma dela, da, do pós-parto dela, porém, estrelas além do tempo, mostram três mulheres com dificuldades, trabalhando na NASA, então, não tem como, comparar isso, fora, produção, elenco, enfim, é, aí, daí a vitória vai para estrelas além do tempo, eu nem estou anotando o placar, mas, está dando uma goleada aqui, o silvestre crítica, aí, imaginei que ia ser uma goleada, que, são muitos, eu, realmente, na hora que eu montei a lista, eu não pensei em dar uma equilibrada, e, mais o mês que vem, acho que vai ser um pouco mais, mais equilibrado, bom, voltando para o duelo, é, o paraíso, quando uma linda mulher, o paraíso, ele é um filme que tem um conceito muito legal, da, do começo do tempo de vida, é, já a linda mulher, é um clássico romance, né, nos anos 90, ali, que, que o rapaz, você que é, explode ali na tela, eu acho que, se o paraíso tivesse um elenco mais enxuto, e, no meio, para o final, mais elaborado, ali, estaria para dar uma disputada ali, mas, infelizmente, a linda mulher é um dos clássicos do romance, então, a vitória vai para eles, é uma linda mulher, indo para o próximo, XXX contra o Homem-Aranha no Aranhaverso, XXX é aquele filme, na continuação, que retrocederam o Vin Diesel para a franquia, né, e, colocaram um monte de atividade de ação, é, é, é um filme interessantinho, mas, não tem a mesma pegada que o primeiro teve do Vin Diesel, e o Homem-Aranha no Aranhaverso, é, trabalha muito bem com o Multiverso, traz um monte de Homem-Aranhas que você gosta, de cada um deles que aparecem, são bem desenvolvidos, todos eles, no meu desenho, é uma grata sobre a animação, que eu esperava que, normalmente, a Sorin não consegue entregar, bem, o, o, o Sinis do Aranha, ativamente, mas, acertou encher com essa animação, é uma das, uma das melhores animações que eu assisti, acho que, nos últimos tempos, aí, o Homem-Aranha, e, por isso, a vitória vai pro Aranhaverso, e, depois, o próximo filme, Jurassic Park, o reino ameaçado, contra o aranha, com o Spider-Man, sem volta pra casa, novamente, um filme, dois filmaços, é, agora, o livro dos concorrentes, tá, subindo os dois filmes, né, mas, novamente, a vitória vai pros críticos, porque, esse Homem-Aranha, é uma, é uma entrega pra, pra, 20 anos, de quem assiste os filmes do Homem-Aranha, né, tem todos os змões, todos os aranhas, contexto bem montado, um roteiro bem construído, você se diverte, é, f, essa reg, entrega, tempo todo, tem o, carinho dos amigos da, aranha, tem o doutor estranho, enfim, é um filme, muito, muito legal, eu, eu diria, que, foi, o, foi um dos melhores filmes da, tamavel entregou, ultimamente, e, um dos melhores de um, herói individualmente, Então, tranquilamente A vitória vai para o Indo para o próximo Duelo Top Gun Maverick E Entre Amores Esse aqui Eu gosto do filme de romance Achei que é um dos filmes mais interessantes Que eu assisti nos streams Pode ver que ele está até bem ranqueado Aqui Mas Top Gun Maverick É um filme que eu Tive uma grande surpresa ali Uma qualidade bem grande nas imagens Gravações feitas do lito dos próprios jatos Tom Cruise trabalha em arrebentando no filme E Não tem como não dar a vitória Para Top Gun Indo para o próximo duelo Chamas da Vingança contra Interestelar Dois filmaços Mas Mesmo que o Chamada da Vigas Tive o Wayne Deezer Foi um desafio do cara Acho que um dos melhores atores Que tem em Hollywood O Interestelar É um baita filmão O Matt McCorner Manda muito no personagem Os filmes do Lola são muito bem feitos A parte científica é muito bem elaborada Enquanto o As filmes da Vigas tem a grande força para o Daisy Washington Mas não deixa de ser mais um daqueles filmes de ação Enquanto o Interestelar é um filme fora da caixinha Por isso que a vitória vai para Interestelar E Indo para o mais um web Agente Stoney Contra até o último homem Onde falei Agente Stoney Eu gostei muito Eu acho que a Galgador tem o potencial de montar uma nova franquia Uma franquia no estilo missão impossível dentro da Netflix Porém até o último homem Eu acho que é um filme de guerra Se não for meu favorito filme de guerra É um dos meus favoritos Filhos de guerra E Garfield está arrepentando o filme Uma mega Direção do Mel Gibson A mensagem do filme é maravilhosa E por isso A vitória vai para até o último homem Indo para o próximo Guerra 1 de Alze Contra Vingadores Ultimato Gosto muito de Guerra 1 de Alze Eu acho um filme espetacular A gente está ótimo no filme Porém É a cereja do bolo De 10 anos de MCU Da Marvel Porque não falta herói na tela Uma luta épica de meia hora Um monte de heróis Só essa cena já poderia A vitória para ele Mas tem muito mais do que isso Então Tranquilamente É fácil dar a vitória para Vingadores Ultimato E agora o último duelo De hoje Tropa de Elite O da Intocáveis Tropa de Elite Como eu já disse Em alguns vídeos Tropa de Elite É um dos meus filmes nacionais favoritos Adoro a atuação do Wagner Moli Adoro a atuação do 02 Do William Cortaz Os Aspiras mandou muito bem no filme Enfim É um dos filmes Métricas que a gente gerou Da Nacionais Mas A gente está falando Do melhor filme europeu Que eu já assisti Da melhor desenvoltura Um filme completo Com drama Comédia Com romance Meu É sensacional esse filme É uma joia do cinema E não tem como Não dar a vitória Para Intocáveis Por isso que Essa vitória Foi um duelo Eu fico triste Porque Tropa de Elite Eu gosto muito Mas Quanto Intocáveis É quase difícil Conseguir vencer Esse filme Então Esse seria A vitória vai para eles Dando o total Do placar De 1 Após os streams Contra 19 Eu imaginava Que uma goleada Mas não imaginava Uma goleada Tão grande Então Vencedores São os filmes Da crítica No Top Nerd E Agora eu quero saber Se você Gostou do vídeo Se gostou Desce o like No canal Não gostou? Você acha que Algum dos pontos Tinha que ter Outro tipo de resultado? Comente aí embaixo Qual que é o vencedor De cada duelo Na sua opinião Compartilhe Com um amigo nerd Que gosta de ver Duelo de filmes Que gosta de ver Qual filme é melhor Do que o outro Não deixe de se inscrever No canal Ativar o sininho Ver os vídeos Que estão sendo indicados Aí na tela Obrigado mesmo Por assistir o vídeo Até o final Fique com Deus Fique com saúde E fui Fui Ali Fui Fui